Robin, sobe aqui! Eu tô ouvindo um barulho muito, muito estranho! Aqui na parte de baixo da casa, eu não tô escutando nada! O que foi isso? A nossa casa tá sendo invadida! Que isso? Steve, o que aconteceu com você? Ele tá dentro de uma privada! Ele estava! O pior aconteceu, Robin! Ele ficou preso dentro de uma privada! Será que ele foi tentar usar o banheiro e deu errado? Que explosão foi essa? Ainda bem que guardamos o nosso baú dentro dessa caixa de obsidiana! Ele está seguro, mesmo com essa explosão! É, mas a gente só pode usar ele em medidas drásticas! Você não vai acreditar! Estou vendo mais privadas! E todas elas possuem uma cabeça! É a cabeça do Steve! Cuidado com essas privadas! Elas estão vivas! Sabe o que isso tá me lembrando, Robin? O que, Beto? O que isso tá te lembrando? Tá me lembrando aquelas privadas! Aquelas que cantam, Robin! Esquibri, dop, 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 yes, yes! Realmente, lembra muito essas privadas que cantam! Eu acho que a gente tá precisando da ajuda dos câmeras pra acabar com as privadas! Pois você sabe, a maior guerra do mundo é entre as privadas vivas e os câmeras! Exatamente! É a maior briga do mundo! Elas tentam destruir o planeta Terra com aquela música sem parar! E o grande time das câmeras sempre dá um jeito nessas privadas! O problema, Robin, é que por enquanto tá de boa! São privadas tranquilas essas aqui! Sim! Privadas com a cabeça do Steve! Mas em algum momento, pode aparecer uma super privada pra acabar com o nosso mundo! A nossa casa já foi destruída! Eu acho que é hora de usar os itens do nosso baú especial pra fazer uma casa nova! E uma casa maior, mais segura! Pois o ataque parece estar apenas começando! Robin, tá na hora! Vou usar a picareta de diamante pra poder abrir a caixa de obsidiana! Temos que construir a nossa casa nova! E ela tem que ser super segura pra gente sobreviver ao ataque das privadas! Já imaginou, Beto? Você preso dentro de uma privada? Só com a cabeça pra fora! Isso seria terrível! É, Robin! E eu não sei se você sabe, mas existe o vírus também das privadas! Esquibiridop-dop! Então, se a gente não tomar cuidado, a gente realmente pode se transformar em uma privada! É, porque, Robin, tem uma privada especial que coloca uma mini privadinha que toma seu controle! E aí você se torna do time inimigo, do time das privadas! Isso pode acontecer com as câmeras! E com a gente também! É melhor tomar cuidado! Aconteceu com o Steve! Você viu! Ele tava preso aqui dentro de uma privada! E tinham vários clones! Isso realmente foi muito estranho! Agora, temos esse baú aqui com alguns itens! Isso é melhor construir alguma coisa! Eu vou ficar com os blocos verdes! Você fica com os blocos azuis! Pode ficar com a lava também, que eu vou ficar com todos os itens internos da casa! Aqui tem picareta de diamante e pá de diamante! Pega o que sobrou aí pra você! Eu não acredito que você ainda não garantiu o seu Robinho! O cabeçudo mais divertido de todos! Não perde tempo! Corre na loja de brinquedos mais próxima! E garanta o seu Robinho! O seu mini arqueiro boladão! Eu já tenho picareta, Robin! Apá, eu vou precisar! Certo! Eu acho que a gente pode fazer uma casa metade verde e metade azul! Porque eu gosto de verde e você gosta de azul! É claro! Vai chamar bastante atenção, né Robin? Mas essa casa vai ser segura! A gente pode usar a lava pra colocar em volta! Se as privadas se aproximarem, elas vão queimar! É isso! Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários a sua cor preferida! Betão é azul, Robinho de arqueiro boladão verde! Essa casa que foi destruída é uma vergonha! Uma casa de terra! Mas em nenhum momento eu imaginei que a gente sofreria um ataque como esse! Por isso agora a casa vai ser mais resistente! Uma casa de concreto! Eu tô aqui com meus blocos e, Robin, eu tô com uma ideia muito boa! Vamos cobrir a nossa casa com lava ou mesmo colocar em volta! Cobrir a casa com lava eu acho que não é uma boa ideia! A gente não vai conseguir ver nada! É melhor colocar em volta! A gente faz alguns buracos e enche de lava! É, daria até, Robin, pra cobrir sim ela com lava e deixar algumas partes pra enxergar! Mas dá um trabalho! É melhor colocar em volta mesmo! Ali! Mais uma privada com a cabeça do Steve! Beto, pode ir ao ataque! Eu já vou fazer aqui a marcação de onde vai ser a nossa casa! Eu vou usar as portas pra isso! Já fiz aqui a marcação! E como eu disse, metade da casa verde e metade azul! Oh! Robin! Yes! Yes! Robin! Não, não! O Beto! Ele tá passando mal! Eu tenho que acabar com essa privada! Você não vai encostar em mim! Esquibre! Esquibre! Você não vai começar a cantar isso aqui! Nossa! Acho que eu tô bem, Robin! Vamos fazer a construção! Vamos lá, Beto! Você vai repetindo o que eu tô fazendo igualzinho do outro lado! Pois é metade azul, metade verde! Tá certo! Pode começar fazendo aí que eu vou também já preparar a parte de lava! Não! Pra entrar na casa a gente vai ter que fazer... Não, Beto! Mas a entrada ainda não tá pronta! Calma, calma! Tá certo, Robin! Consertei! Primeiro você tem que copiar tudo que eu tô fazendo! Tá faltando dois blocos aqui! Tá feito! Agora eu vou puxar três blocos aqui! Faça a mesma coisa aí do outro lado! Calma aí! Será que eu fiz certo? Aham! Entendi! Agora você vai puxar quatro blocos para o outro lado! Um, dois, três, quatro! Certo! Eu fiz isso! E aí, Robin? Você tem que deixar um espaço para as janelas! Olha como eu fiz! Entendi! Vou abrir aqui! Tá certo! Agora é só colocar as janelas ali do outro lado! Vai ficar metade verde e metade azul! Tá ficando muito fera essa casa! Eu tô curtindo pra valer! Um detalhe importante aqui na porta! Coloca os blocos aí, Beto! Que eu já vou colocar uma iluminação e vai ficar bem legal! Eu acho que aqui a gente pode usar a pá para tirar essa terra e fazer uma entrada diferenciada! Inclusive, vou tirar a porta porque a gente tem que colocar aqui os blocos também! O que você pensa que tá fazendo? Você não queria uma entrada diferenciada? Não desse jeito, né, Beto? Não é hora de usar lava ainda não! Coloque os blocos e agora eu vou colocar as portas novamente! Perfeito! Vamos puxar sete blocos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Eu acho que a casa ainda ficou pequena! Eu vou puxar mais dois blocos! Sete blocos? Pera aí! Eu não tô entendendo mais nada! É só você copiar a parede que eu fiz, deixando o espaço aqui pra janela! Ô, Robin! Mas... Mas a casa fica em que direção? Calma aí! Como assim? Eu jurava... Não, não, agora eu tô entendendo! Tô entendendo! Eu jurava que a casa ficaria em direção ao mar! Tipo, a parte de trás dela, mas a frente é aqui! Sim! A gente vai ter uma vista pro mar! Entendi! Agora é só copiar! Exatamente! Deixa o espaço... Perfeito! Você mandou bem! Vou colocar as janelas... E o que mais falta? A gente tem que fazer a conexão entre as paredes aqui na metade! Verde e azul! Subiu os blocos! Eu só espero que as privadas não cheguem aqui antes da gente terminar! Seria um grande problema! A gente pode até mesmo encontrar privadas mais poderosas! Privadas mutantes! Mas pode ficar tranquilo, Robin! Pode ficar tranquilo! Porque em dar descarga em privada eu sou profissional! Eu faço isso todos os dias! Todos os dias eu dou descarga em uma privada! Então eu também sou profissional! Não tem por que ter medo! Copia aí, Beto! Aqui na frente eu vou fazer um detalhe! Trazendo alguns blocos aqui pra frente! E esse já vai ser o teto! Entendi! Já fiz aqui também! Agora é só fechar! Metade verde e metade azul! O problema, Robin, é que ficou parecendo um pouco... É... Uma entrada de loja! Não ficou parecendo não? Deixa eu dar uma olhada! Aparecendo uma loja isso aqui? Olha só! É verdade! Tá parecendo uma loja! Mas, Beto, quebra esses blocos aí pra deixar esse detalhe legal! Aí sim! Parece uma loja, mas é só a casa do Betão e do Arqueiro Moladão! Vou fazer uma escada dupla pra gente subir até a parte de cima e continuar com a construção! Vamos fechar esse teto! Vou puxar aqui do outro lado! Nossa, calma! Eu não entendi nada! Não é só fechar tudo não, Robin? É só fechar tudo! Tá tudo certo! Ah, tá explicado! Ô, Robin! Mas eu quero saber uma coisa! Fala a verdade! Você torce pra qual time, Robin? Time das privadas ou time das câmeras? As privadas invadiram o planeta Terra! É como se elas fossem alienígenas! As privadas começaram a transformar todos os seres humanos em privadas! E as câmeras combatem isso! Então eu sou do time das câmeras, pois eu quero continuar sendo humano! As câmeras estão acabando com as privadas! Realmente, o time das câmeras só tá tentando manter a paz no mundo! Aqui em cima, vamos construir mais um cômodo! E vai ser bem aqui! Puxa dois blocos aí, Beto! Já tá feito! Pera, era só dois? Três! Três blocos! Assim, tá bom! E agora, vem puxando aqui pra frente! Tá, deixa eu puxar pra cá! Não, não! Puxou demais! Tá certo! Aqui vai ser mais uma área de observação mesmo! Ah, é bom deixar aqui, Robin! Acho que só na janela, né? Coloca mais um bloco aí! Vou colocar e aí, ó! Puxar tudo com vidro e fechar aqui, ó! É, só os cantos mesmo! Aqui vai ser a nossa área de observação! Eu acho que vale deixar até dois blocos assim! Perfeito! Uma ótima ideia! Só fechar! Ótimo! E vamos fazer igual ali embaixo, Beto! A gente puxa um bloco aqui na frente, que vai ficar bem maneiro! Calma aí! E como assim? Olha aí como eu fiz! Entendi! Fazer uma parte aqui pra ter sombra também! Ótimo! Agora eu quero ver como que ficou a estrutura da casa olhando de fora! Ficou bem fera! Que isso! Parece até que tem uma casinha em cima da casa principal! Isso! Parece até uma base perfeita pras câmeras! Meio que o formato... Ou eu tô louco mesmo! Ô, Beto! Seria bom se a gente conseguisse uma ajuda pra enfrentar as privadas! E com certeza um exército de câmeras seria muito bom! É, mas... Eu não conheço nenhuma câmera! Não teria como eu chamar aqui pra ajudar! Eu ainda tenho vários blocos e eu vou finalizar aqui a parte de dentro! Você já vai colocando lava! Me joga alguns blocos azuis que eu finalizo a parte de dentro da casa e você vai fazendo a segurança por fora usando lava! Eu tô aqui dentro, Robin! Já deixei tudo no chão e vou fazer a parte de segurança! Calma! Eu acho que não precisa deixar tão perto assim! Coloca... Coloca a terra aqui! Calma aí, calma aí! Deixa eu arrumar então! Boa! Eu acho que aqui, ó! A partir daqui, dois blocos, Beto! Lava! Deixa um bloquinho aqui, ó! De grama em volta da casa! Enche tudo com muita lava! Eu vou tentar espalhar! Não sei se vai ter lava suficiente, mas eu vou tentar fazer durar! Aqui eu vou finalizar rápido! Eu já fiz aqui a parte azul e agora só falta a parte verde! Já tá colocando a lava ou você ainda tá cavando os buracos? Já tô colocando lava em tudo, Robin! Perfeito! Eu quero ver de cima da casa como que tá ficando toda essa lava! Não dá pra ver nada daqui, mas... Tem um livro! Tem um livro aqui! Um livro? Como assim? Um livro apareceu aqui do nada! Calma, deve ter alguma informação importante! Se vocês querem ajuda nessa batalha, é só colocar um bloco em frente à casa com tochas em volta! Quem será que vai querer nos ajudar nesse momento terrível? Em uma batalha como essa, somente as câmeras poderiam nos ajudar! Será que esse recado é coisa das câmeras? Eu tô com medo, Robin! Pode ser uma armadilha! Mas não custa nada a gente tentar, né? É uma boa ideia! É muito simples! É só colocar um bloco do lado de fora da casa com tochas em volta! Você vai fazer isso? Sim, eu vou fazer isso! Mas antes, é bom a gente terminar toda a segurança, toda a estrutura aqui da nossa casa! Você já colocou lava? Eu tô no fim! Só falta uma parte! Já dá pra ver que tá bem colocada a lava! Aqui, Beto, eu tô fazendo um detalhe diferente! No lado azul eu coloquei a cama verde! E no lado verde eu coloquei a cama azul! É mais fácil pra gente conseguir encontrar a nossa cama! Senão ela vai ficar camuflada e a gente não vai encontrar nada! Mas isso é engraçado, né? Deixa eu dar uma olhada aí como ficou por dentro! Olha, a casa ficou bem legal! Eu curti bastante! Aqui eu vou fazer o mesmo detalhe, igualzinho, colocando algumas estantes de livro! Aqui eu vou colocar mais uma! E ainda tenho as fornalhas! Eu quero ver se realmente as câmeras vão aparecer! Porque uma batalha contra privadas motantes, a coisa vai ser realmente séria! A gente só viu privadas noobs praticamente, né? Eram steves! Sim, privadas bem pequenas! Foi bem fácil da gente batalhar! Deixa eu dar uma olhada nessa proteção que você fez! São dois blocos de lava! Nossa! Deu certo! Você conseguiu colocar lava em volta da casa toda! Eu consegui bastante lava, Robin! E agora a casa tá segura! Segura até demais, eu acho! Eu vou fazer o que aquele livro estava dizendo! Vou colocar aqui, na frente da casa, um bloco verde! E eu vou colocar em cima, um bloco azul também! E eu vou encher de tochas em volta! Vamos ver o que vai acontecer! Cuidado, hein! É agora, Beto! Só falta uma tocha! Vou colocar ela! Coloca, Robin! O que é isso? Um exército de câmeras! Ótimo! É isso que a gente precisa! Uma câmera acabou morrendo! A gente tem que tomar cuidado! As câmeras não podem encostar na água! É um ponto fraco! Eu tô vendo... Será que por quê? Porque tem a ver com água de privada? Eu acho que é porque é câmera mesmo, né, Robin? É como se fosse metade humano e metade câmera! E eu acho que molhar a câmera deve dar problema! Exatamente! Molhar a câmera estraga! Agora a gente tá com uma super proteção! Além da lava, tem um exército de câmeras para enfrentar as privadas! A gente pode ficar aqui na torre de observação só aguardando o ataque! Eu tô com medo do que vai vir! Robin, as privadas já chegaram destruindo a nossa casa! Aqui eu não sei como é que vai ser! Espero que as câmeras consigam vencer essa batalha e a gente não tenha que entrar em ação! Robin, eu acho que o ataque começou! O que é isso? Privadas gigantes! Tem uma privada aranha! O que que tá acontecendo? Robin! Eu não tô acreditando! Mas elas são gigantes e mutantes! As câmeras estão entrando em ação! Acabando com as privadas! Mas olha essa! A privada anjo! Socorro! Cadê você? Você saiu! Tá aqui, tá aqui, Beto! Dentro de casa! Eu tô seguro! Mas a privada anjo caiu da lava e não tá tomando dano de fogo! Pelo menos a câmera dá um jeito! Olha essa aqui, Robin! É a privada com vários rostos! São várias cabeças saindo de dentro da privada! Só que o mais preocupante, sem dúvidas, é aquela privada aranha! Aquela privada é muito assustadora! Mas essa aqui eu acho que é pior ainda! Olha pro tamanho disso! Eu morri com apenas um golpe! Sai! Eu vou usar minha espada! Eu não tô sendo atacado por essa privada! Nossa, só foi encostar em mim! As câmeras estão bem distantes! E não sobraram muitas! Agora é com a gente, Beto! Eu acho que elas perderam a batalha! Eu não tô vendo nenhuma! As câmeras realmente perderam! Então agora só basta a gente tentar eliminar essas câmeras! Mas é melhor a gente fazer isso de dentro da nossa casa! É isso! Vai, Robin! Eu vou chamar a atenção dessa privada! E eu vou tentar entrar! Aqui é melhor quebrar os vidros pra ter acesso à parte de cima da casa! Assim a gente consegue fazer um ataque! As privadas não podem se aproximar por conta da lava! Toma isso! Privada! Sai pra lá! Essa privada tem muita vida! Tá pisando na lava, mas não tá queimando! Esquibre do... Já era! Tem mais algumas privadas! Estão vindo pra cá! Tem mais uma privada aranha que tá bem distante daqui! Eu tô mirando lá! Eu tô vendo várias privadas! Também aqui nessa parte essas! Privadas com cabeça de anjo! Ataque sem parar! E tem umas privadinhas pequenas aqui! Mas não são privadas Steve! Ai! Eu caí na nossa armadilha! Eu não acredito nisso! Eu mesmo caí na lava! Que era para as privadas caírem! Cuidado, Robin! Vou te ajudar! Vai, Beth! Dá flechada aí! Dá flechada aí! Deu certo! Mas tá sobrando muitas ainda! Tem a privada aranha! Essa privada anjo! Venha! Se aproxime! Mas toma cuidado! Minhas flechas acabaram! E agora? Eu ainda tenho algumas! Você eliminou a privada bem na hora! A gente não consegue se aproximar, Beto! Um golpe é o suficiente para nos matar! É só com arco e flecha! Talvez chamando a atenção delas para a lava! Uma ideia melhor, Robin, para essa privada com pernas de aranha! É abrir o caminho para a lava se espalhar! Calma aí! Eu tive uma ideia! Eu tenho alguns ferros aqui comigo! E eu vou preparar alguns baldes! A mesa de trabalho a gente deixou na casa antiga! Já fiz aqui dois baldes! E agora eu vou pegar um pouco da lava que está em volta da nossa casa! Para tentar queimar essas privadas mutantes! É uma boa ideia! Eu espalhei um pouco para garantir se elas se aproximarem de cair na lava! As privadas estão bem distantes, Beto! A gente tem que chamar atenção! Eu vou fazer esse serviço! Já estão chegando! Encosta na lava! Elas não queimam na lava, Beto! Estão nadando na lava sem nenhum problema! Nada acontece! Estão com esse olho vermelho horroroso! Essa privada aqui! Anjo! Eu estou tentando! Eu estou tentando fazer um ataque, mas parece que é impossível! Vai para a água, Robin! Eu vou para a água! Eu vou para a água! Será que o ponto fraco delas é a água? Talvez! Vamos ver! Peguei! Eu vou... Eu vou chegar perto! É isso! Eu não acredito! O ponto fraco da privada é a água! E a gente usou um lava em volta da nossa casa! A gente tinha que ter testado isso antes! Nossa! A solução era tão fácil! Mas isso pouco importa agora! Pois nós perdemos a primeira batalha, mas nós vencemos a guerra! Algumas câmeras ainda resistiram ao ataque das privadas, mas ficaram aqui de longe! Só filmando a gente batalhar! Obrigado, senhora câmera, pela ajuda!